A gente vai conhecer a rotina de um agente penitenciário Normalmente ela é assim, cercada de tensão Porque sempre há um risco para a segurança Como uma rebelião, por exemplo, né? De repente pode haver uma rebelião, e aí? Em Dracena, um agente enfrenta a rigidez da profissão Com muita sensibilidade e com palavras Então vem comigo que eu também estou curioso Para conhecer esse camarada aqui, ó O Marcelo Inesquecível Ela estava linda, divina, maravilhosa Toda vestida de céu Tendo o sol a iluminar e poetizar toda a sua exuberante e fascinante beleza Foi assim que ele a viu pela última vez Através dessas palavras que começamos a contar a história do Marcelo Agente penitenciário há 15 anos O Dracenense tem rotina de trabalho intensa Atrás dos portões do presídio são 12 horas de plantão A profissão é de risco e a rotina envolve cuidados Mas o Marcelo, que tem 43 anos, tira a tranquilidade e sabedoria que precisa dos livros Por baixo desse uniforme existe um apaixonado pela literatura Ser um consumidor voraz de literatura Leio muito, estudo muito a literatura também Comecei lendo as crônicas do Luiz Fernando Veríssimo Inácio de Loyola Brandão, Mário Prata E eu fiquei fascinado pela maneira que eles escreviam Por isso eu comecei a escrever, me inspirei neles para escrever os meus textos O funcionário público divide o tempo que tem durante o trabalho para se dedicar à leitura Mesmo que sejam alguns minutinhos Marcelo acredita que o livro transforma as pessoas Eu acho que através da literatura a gente pode mudar as vidas E por isso que eu tento estudar bastante Tento conhecer os autores E tento, ao menos perto de onde eu moro Com as pessoas que eu conheço Tentar introduzir nelas o gosto também pela leitura Até pouco tempo atrás Muito pouca gente sabia que ele também tinha o dom da escrita Linha por linha se dedicou a passar para o papel a sua paixão Sobre a sua profissão Isso já te inspirou de alguma forma para você escrever alguma coisa? Não No meu livro não tem nada a respeito do que eu vivo diariamente No entanto, eu tenho uma coluna No site do sindicato dos funcionários do sistema prisional do estado de São Paulo Que pelo menos uma vez por mês eu escrevo sobre o sistema prisional Eu falo que por trás daquelas muralhas As pessoas estão esquecidos Não só quem está lá cumprindo pena Mas também os funcionários que estão lá Que as pessoas muitas vezes só lembram quando acontece alguma coisa drástica Traduz sentimentos, inspirações em palavras Passo a passo, construir um personagem que define a própria história daqui para frente Assim era ela, livre e bela Assim estava ela naquele fatídico dia Dançando ao vento, embelezando o céu Até sua linha ser cortada por uma linha com cerol Fazendo-a se perder no infinito azul Esse conto recitado pelo Marcelo, que conduziu o início dessa história É um dos preferidos do autor É o capítulo inesquecível da primeira obra dele O livro Casos a Casos e Descasos, lançado em 2013 Longe da penitenciária, o recanto onde busca transcrever inspirações É o sofá de casa Com o computador no colo Passa horas e horas despejando ideias no teclado Criando personagens e enredos Tem vezes que a minha mulher fala Já deu a hora, faz tempo que você está aqui Porque eu escrevo muito A hora que eu começo a escrever eu vou e passo o tempo que eu nem percebo Duas, três, quatro horas E o calor não incomoda Nada incomoda Porque você começa a viajar Nas palavras Você entra num outro mundo Numa outra dimensão E você começa a trabalhar nela E viajar nessa dimensão Eu fiquei aqui me perguntando Não sei se você também aí na sua casa Será que o Marcelo é um agente penitenciário Que virou escritor? Ou é um escritor que virou agente? Hein? O Rubens Lacato Esse grande profissional Ele vai contar pra gente de onde o Marcelo tira toda essa criatividade que ele tem Vamos lá Foi daqui que saíram mais duas obras que completam o acervo do autor O segundo livro lançado em 2014 Fatos, relatos e boatos Transmite em crônicas Ironia com irreverência Mas o xodó do Marcelo é este aqui Balaio de gatos Livro que ele já terminou E vai lançar em breve Criatividade aguçada Nas capas dos livros Marcelo na verdade É Mark Souza Personagem de si mesmo Que assina os textos E dá vida A muitos outros Que compõem as histórias Como ele mesmo diz Prefere a crônica Por facilitar a leitura E motivar mais gente A se apaixonar por ela Uma criança Um adolescente Na hora que ele começa a ler Ele vai ler uma história Tem uma ou duas folhas Ele vai querer ver a outra O que acontece na outra E assim sucessivamente E aí é uma porta de entrada Na literatura Depois ele vai começar a ler um romance Vai começar a ler um livro maior Mas a minha ideia A minha escolha Na verdade a minha escolha De escrever esses textos curtos É para incluir As pessoas No mundo da literatura No mundo das letras E quando faltam palavras Recorre a leitura Que aliás Nunca deixa de lado É hobby Se prender a outras histórias O talento Renasce De páginas e páginas De momento de descanso E do gosto Por essa nobre arte O agente penitenciário E também escritor É o melhor exemplo Do que ele mesmo acredita O livro Transforma E mudou a vida dele Para muito melhor É muito gratificante A pessoa falar Que gostou Do que você fez Isso para mim Não tem nada Não existe dinheiro que pague Quando a pessoa reconhece Você tem o seu trabalho reconhecido O reconhecimento do seu trabalho Não existe dinheiro que pague isso Isso me deixa muito feliz Fico muito satisfeito E me dá vontade De fazer mais e mais E criar mais personagens Criar mais histórias E fazer com que todo mundo Se divirta Aprenda Não é verdade? Se divirta Aprenda E conheça Esse mundo tão belo Tão mágico Que é a literatura E o conheça Amigo